que tem posição, que tem o seu papel já bem consolidado, eu acredito, nessa parceria com o presidente Lula e, na minha avaliação até agora, tem dado mais certo do que errado. Eu acho que algumas questões ainda precisam ser ajustadas, principalmente na área da comunicação estratégica, que eu acho que, às vezes, a Janja dá um passinho que talvez não precisasse ser dado naquele momento, mas eu avalio que é muito mais exitosa do que prejudicial. Quem acha ruim mesmo são aqueles indivíduos, preferencialmente, majoritariamente homens, que não têm, de fato, esse poder de influência ou de parceria com o presidente Lula. Cíntia? Amadeu, ela também falou aí, e ele também falou, melhor dizendo, que ela não precisa de cargo. Então, acho que ele encerra aquele assunto, se ela teria ou não teria, se precisa de uma sala, se não precisa. Foi muito questionado ao longo desse ano. E acho que a tentativa do presidente de botar um ponto final nessa história. Agora, toda essa linha paz e amor, que ele é do tudo de hoje, terminou até com um beijo para o casal, iniciativa do presidente. Tudo isso teve um momento, na hora da conversa, que ele usou até um paladrão para dizer que fica muita raiva quando falam mal da Janja. Aí, Amadeu, ele deu uma cena que, já logo em seguida, já teve reação. Porque, logo depois dessa conversa com o presidente, o nome da Janja era o nome mais comentado, era o assunto mais comentado no Twitter. E, como sempre acontece, ela polariza muito. Então, o que o presidente deixou, e ele não diz nada de forma inocente, porque o Lula é um ser político da natureza dele, extremamente inteligente, sábio da Fazenda, esse xadrez político, ele domina como ninguém, está encerrando o ano e mostrando isso, que, pelo que eu entendi, ele disse o seguinte, olha, ele fica muito chateado, fica muito zangado e isso vai continuar acontecendo. Porque, agora que o presidente confessou que isso o irrita bastante, pode esperar, que vão ser anos pela frente, de muito questionamento sobre a gente. É verdade. Aliás, viu, Ari, eu ouvi na hora, ele falou assim, eu fico pluto. Ele apelou para a Disney. Amadeu, e é bom ressaltar. Ele apelou para a Disney, o cachorro lá. Eu fico pluto quando as pessoas ficam fazendo fake news, ficam fazendo bacharia. Me deixe falar, não seja um pateta. Me deixe falar, não seja um pateta. Não, não bota o vídeo, não, falar em pluto. A Disney pode ter direitos autorais, pode botar esse pluto, não. Mas ele falou que fica pluto, Ari. Me deixe falar, não seja um pateta. Me deixe falar, não seja um pateta. Não, Amadeu, só falando sério agora. Você sabe quem é o patacôncio, Ari? Eu sei, sou eu. O patacôncio é o milionário adversário do tio Patinhas, é você. Olha só, não é um pitaco de uma leiga. Gente, a Janja é uma socióloga de formação e é uma conselheira do presidente. Quer dizer que se ele tivesse como conselheira uma socióloga que não fosse a esposa dele, aí podia. Porque os presidentes se aconselham de teóricos, de intelectuais. Aí podia por não ser esposa. Pelo fato de ser esposa, não pode? Ela é qualificada, sim, para opinar, para emitir a opinião dela, como companheira, como mulher e como socióloga. A opinião que é meio profissional e meio pessoal também. E outra, não quer dizer, entendo eu, aqui é um pensamento meu, não quer dizer que ela palpitando o Lula vai atender, né? Isso, claro. Não quer dizer isso. Ele a escuta, ele a escuta. Aliás, o lugar dela é bem privilegiado, fala, França. A Madel não dá para colocar a mulher em um rótulo, independente da função em que ela esteja. E a Janja lhe incomoda bastante por não seguir aquele perfil Amélia, que muitos acreditam ser o perfil de uma primeira dama. Então, desde que a Janja ficou mais conhecida durante a campanha eleitoral, que os ataques a ela são sistêmicos, são ataques em série. Inclusive, eu lembro de um levantamento que foi feito durante a campanha eleitoral, que os ataques a ela eram três vezes mais do que os ataques a então primeira dama Michele Bolsonaro. Então, essa postura da Janja de ser uma figura política ativa incomoda muitas pessoas que ainda seguem acreditando que a primeira dama tem que seguir aquele perfil de ser a sombra do presidente da república e não opinar sobre nada. Você sabia uma coisa, França Teixeira? Qual foi o primeiro preconceito que a humanidade criou? Misoginia. A costela de Adão? Foi o primeiro preconceito instalado na humanidade. A misoginia. Então, não surpreende que a Janja seja três vezes mais atacada do que o presidente, que é quem toma as decisões. Mas vamos lá, Cíntia. Agora vamos falar dos hermanos. Vamos falar da Argentina, que o Ari volta e meia freta.